Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Serra da Saudade encerrou a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 e teve um aumento de 8,4% da população. Com esse percentual, a cidade pode perder o título de menor do país. Desde 2013, o município é o menor do Brasil. Até 2020, a população em Serra da Saudade era estimada em 776 habitantes. Entretanto, uma estimativa do IBGE do ano passado apontava Borá, em São Paulo, com 839 habitantes e a segunda menor do Brasil. Com o crescimento verificado na coleta de dados deste ano, Serra da Saudade pode perder o título de menor cidade do país. Na MG 050, em Piuí, a polícia militar flagrou duas pessoas com cigarro de maconha. De acordo com os militares, os dois jovens foram abordados em uma motocicleta suspeita. Ao realizar busca nos pertences do passageiro, os militares localizaram um cigarro de maconha. Ele alegou ser usuário e foi liberado. Já a alta apreensão foi em um veículo, onde no carro foi localizado um tablete de maconha e materiais utilizados para o consumo. O homem também alegou ser usuário. Durante a verificação dos documentos, foi constatado que o veículo não está devidamente licenciado e que o condutor não possui CRH. Ele foi preso e responderá na justiça pelos crimes. Já na MG 164, em Bom Despacho, a polícia militar rodoviária apreendeu duas armas de fogo irregulares durante a operação policial planejada para reforçar a segurança na rodovia. Os militares abordaram uma caminhonete e, após fiscalização veicular, foram encontradas duas pistolas, dois carregadores e 47 munições. O motorista foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho, juntamente com o material apreendido. No último final de semana, as modelos de Piuí, André Cruvinel, de 15 anos, e de formiga, Ana Maria de Oliveira Rosa, de apenas 9 anos, foram destaques em concursos de beleza em São Paulo. A pequena Ana Maria conquistou o título de Miss América Model 2022, enquanto André conquistou a faixa de Miss Brasil Model 2022. André disse que está muito feliz em representar Minas Gerais e que foi um concurso incrível, onde pôde viver muitas experiências e conhecer muitas pessoas queridas. Indo para o sul de Minas, na BR-146, em Muzambinho, um caminhão pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio são desconhecidas e que ninguém ficou ferido, mas a cabine do caminhão ficou totalmente queimada. O combate às chamas durou cerca de 30 minutos e foram utilizados 3 mil litros de água. Agora atenção, produtor rural, o prazo de entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, de 2022, acaba nesta sexta-feira, dia 30. Devem preencher a Declaração do ITR pessoas e empresas que são proprietárias rurais ou possuidores de qualquer título de imóvel rural. Quem perdeu o prazo está sujeito à multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido. O valor do imposto pode ser pago em até 4 parcelas mensais, sendo que nenhuma pode ter o valor inferior a R$ 50. Já o imposto total, abaixo de R$ 100, deve ser pago em cota única até sexta-feira. Nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, também se encerra a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Desde 8 de agosto, os postos de todo o país oferecem a dose contra a doença a crianças entre seis meses e cinco anos. O Ministério da Saúde estabeleceu como meta, este ano, vacinar 95% do público-alvo. Mas, prestes a terminar, a cobertura vacinal é baixa e atingiu pouco mais da metade do objetivo, o que significa que 7 milhões de brasileiros de até cinco anos incompletos ainda não completaram o esquema básico, tomando as três doses previstas ou não receberam a gotinha de reforço contra a paralisia infantil. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. A realeza britânica apresentou o monograma oficial do rei Charles III. A imagem, escolhida pelo próprio monarca, será usada em edifícios do governo, caixas de correio e documentos oficiais do Reino Unido. As cartas que saírem do Palácio de Buckingham a partir desta terça-feira já apresentarão um novo símbolo. Pelo escritório postal real, passam cerca de dois mil pacotes e cartas por ano, entre convites, respostas a cartas ou correspondências oficiais. O novo monograma foi criado pelo College of Arms, fundado em 1484 para desenvolver novos escudos de armas e conservar os registros genealógicos oficiais.